Senhor presidente, pela frente parlamentar do café, presidido pelo nosso parlamentar mineiro Medinho Madeira, quero parabenizar a Cocatel e a Epamig pela liderança e pela realização de mais um Expo Café na cidade de Três Pontas, no estado do sul de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais. A Expo Café é o maior evento da cafeicultura, a maior feira do evento da cafeicultura brasileira e esse ano esteve brilhante, apesar da dificuldade dos preços, da dificuldade que nós estamos passando da cafeicultura, a Epamig conseguiu com a Cocatel realizar um grande evento. O deputado Medinho Madeira, nós realizamos lá um evento da frente parlamentar do café, dialogando com o setor empresarial, comercial e com os cafeicultores, apresentando o nosso plano de trabalho, os nossos desafios. Mas é preciso realmente dar grandeza e dar justiça a quem merece. Parabéns que, diante dessa dificuldade, o sistema cooperativo brasileiro, liderado pelo Seng, mas a Cocatel e a Epamig realizaram um evento da grandeza que a cafeicultura do Brasil precisa e merece. Parabéns.